É, e a comissão aprovou nesta quinta-feira a convocação de um fotógrafo de uma agência de notícias. Os parlamentares alegaram que o profissional estaria infiltrado nos atos do dia 8 de janeiro. Que história é essa? Foi uma outra deliberação, então, da comissão parlamentar mista de inquérito que apura os atos do dia 8 de janeiro. E essa deliberação trata-se da convocação de Adriano Machado, fotógrafo da Agência Internacional de Notícias, Reuters. No dia das ocupações aqui das sedes dos três poderes, não só aqui do Congresso Nacional, mas também do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal, Adriano estava a trabalho no prédio do Congresso Nacional, registrando a ação dos manifestantes, assim como outros profissionais de comunicação, de empresas de mídia nacional e também internacional. Adriano foi alvo de nove requerimentos de convocação apresentados por integrantes da oposição. Esses integrantes que alegam que Machado seria uma pessoa infiltrada e que teria incentivado os atos. Congressistas aliados do governo se manifestaram contra esse pedido. Mas a votação do requerimento foi simbólica e acabou com a aprovação dessa convocação. Na condição de convocado, o fotógrafo é obrigado a comparecer. Lívia. Está explicado, André Anelli. Bom trabalho para você. Girando a nossa reportagem.